Caro José Sócrates, Primeiro-Ministro de Portugal e futuro Primeiro-Ministro de Portugal, uma grande salva de palmas para José Sócrates. Caro Presidente da Câmara da Arouca e futuro Presidente da Câmara da Arouca, tão lutador pela resolução destas assimetrias de desenvolvimento que no âmbito do Distrito de Aveiro se vivem entre o seu litoral e o seu interior. Uma salva de palmas para Artur Neves, Presidente da Câmara da Arouca. Caras e caros arouquenses, com uma honra de ser cabeça de lista às eleições legislativas do próximo dia 27 de um conjunto de candidatos e candidatas de provas dadas. Temos connosco Afonso Candal, Sérgio Sousa Pinto, Rosa Albernaz, Vítor Fontes, Felipe Neto Brandão, Mariana Franco, Óscar Gaspaz, Luís Ferreira, Ana Maria Silva, uma pleia de candidatos que são candidatos com provas dadas, com experiência política e que saberão na Assembleia da República, para além da representação nacional, representar os interesses do Distrito de Aveiro. E isso é cada vez mais importante, é cada vez mais importante porque nós temos um projeto político, com a positiva, um projeto político no sentido de continuar, um projeto político no sentido de fazer avançar Portugal. E cabe a cada uma e a cada um de nós não interromper este processo, não fazer com que ele ande para trás, não fazer com que recuemos mais uma vez, não fazer com que suspendamos tudo, não fazer com que reavaliemos tudo, porque isso é que tem puxado o país para trás, isso é que tem sido a marca do nosso atraso. Precisamos, pois, de com toda a determinação, com toda a força e com toda a convicção, votar PS nas próximas eleições, porque só o PS garante a solidariedade nos sistemas públicos, segurança social, da escola, da saúde e todos aqueles que são verdadeiramente estruturantes para o desenvolvimento das pessoas. Só o PS tem um conceito de economia de arrelaçar para fazer com que o emprego cresça. Só o PS tem o conceito de investir na educação das pessoas para que cada vez sejam capazes de contribuir para uma economia mais forte, mais pujante, com mais valor acrescentado. E só o PS, com as competentes políticas que tem desenvolvido, saberá fazer isto tudo, não deixando ninguém para trás. Todos têm a sua oportunidade e quando não tiveram a oportunidade em devido tempo, têm novas oportunidades. E é para este projeto, para este projeto que pretende retirar-nos do subdesenvolvimento, retirar-nos da estagnação e colocar-nos numa trajetória vencedora no mundo global que nós temos que dar força ao PS, força aos José Sócrates como futuro primeiro-ministro de Portugal e força, força a todas e todas as pessoas que com a sua opção livre de escolha saberão fazer em escolha certa. Votem PS, força PS, força Aroca, força José Sócrates, força Portugal.